Bem-vindo a mais um vídeo do nosso canal Marketing Digital Efetivo 2.0 Meu nome é Moisés Santos e no vídeo de hoje eu quero falar sobre como você pode usar as emoções para vender mais E será um vídeo rápido, eu quero falar sobre duas emoções muito utilizadas no mundo das vendas Porque realmente funciona, traz ótimos resultados A primeira emoção que eu quero falar, ela é chamada de ganância É um gatilho muito poderoso, é muito explorado porque faz com que as pessoas tomem uma decisão baseada no ganho, na recompensa Como aplicar, deixa eu corrigir aqui Como aplicar Olha só, se eu tomar uma decisão agora, serei recompensado Então baseado nesse sentimento de uma recompensa Você pode enfatizar os benefícios pessoais que o seu potencial cliente vai receber Ao tomar essa decisão de comprar o seu produto ou contratar o seu serviço Então você aponta o retorno sobre o investimento dele E como vai ter uma grande margem de lucro Isso vai fazer com que o seu potencial cliente ele tome a ação de comprar o seu produto ou contratar o seu serviço Como por exemplo, calcule o retorno do investimento e apresente esse valor a todas as partes interessadas Por exemplo, você vê muitas publicidades da Empiricus Onde eles enfatizam bastante o valor do investimento e o retorno gerado e a margem de lucro Como por exemplo, eles costumam dizer o seguinte Fulano de tal investiu mil reais, mil e quinhentos reais e teve um retorno de dez mil Teve um retorno de sessenta mil, setenta mil Se você investir mil, você pode lucrar Você pode ter um retorno de vinte mil De sessenta e sete mil novecentos noventa e sete E aí, quando ele mostra o valor do investimento Que geralmente é baixo E o retorno Que é muitas vezes além do valor que foi investido Eles estão utilizando a ganância E aí eles vão e mostram o lucro que você vai ter Investiu mil e quinhentos reais E faturou cinquenta e sete mil novecentos e noventa e sete reais E tirando o valor do investimento Você ficou com um lucro de cinquenta e seis mil quatrocentos e noventa e sete reais Isso é ganância Quando você vê uma promessa como o do fórmula de lançamento do Érico Rocha Como fazer um ano de vendas em sete dias Como fazer cem mil reais em sete dias Ou como fazer um milhão de reais em sete dias Através de lançamento É ganância Então, você faz os cifrões dançarem diante dos olhos do seu potencial cliente Claro que nem todo mundo vai cair no gatilho da ganância Mas uma boa parte das pessoas Elas são seduzidas e encantadas através desse gatilho Afinal de contas, quem não gostaria de ganhar mais dinheiro com menos esforço Quem não gostaria de fazer um pequeno investimento e ter um lucro absurdo como esse Então, você pode usar palavras do tipo Recompensa, valioso, exclusivo, todo seu, diferenciado, lucrativo e ganho Pode também utilizar palavras como garantido Isso aumenta ainda mais as suas conversões E o segundo gatilho Que é uma emoção também muito forte É o medo Tem uma parte do nosso cérebro Que é o cérebro primata Ou cérebro reptiliano Que ele é responsável pelo instinto de sobrevivência Pelas tomadas de decisões E eu costumo dizer que muitas vezes Essa parte do cérebro Ela toma uma decisão Sem consultar o neocórtex E sem consultar o sistema límbico Por quê? Porque essa parte do cérebro Ela é responsável pelo nosso instinto de sobrevivência Pela procriação da espécie Pelos batimentos cardíacos Respiração E enfim Então, muitas vezes nós tomamos uma decisão Baseado no medo Algumas pessoas quando se depara com uma situação de perigo Elas têm três formas de reagir A primeira é ficar completamente paralisada Não consegue sequer se mover Elas travam completamente Não é esse o tipo de medo que nós queremos utilizar Por quê? Porque nós queremos que o nosso potencial cliente Ele tome a decisão de comprar o nosso produto Ou contratar o nosso serviço Então, essa primeira reação nós descartamos Embora ela possa estar ali enraizada na mente Do seu potencial cliente Uma promessa muito forte Pode fazer com que caia em discreto Então, a pessoa Ela não vai tomar uma ação A ação que você deseja Então, nesse caso É como se ela ficasse paralisada Ela não tomou a ação que você gostaria que ela tomasse A segunda reação que a pessoa tem é Ela, em uma situação de perigo Ela ficar e lutar Para tentar se salvar Ela vai em cima da pessoa Ou do animal que está tentando Tirar a sua vida Se ela não paralisar Ela pode utilizar essa outra reação Que é Enfrentar o perigo Para sobreviver E a terceira É Ela correr Ela fugir Para Sobreviver Então Baseado Nessa emoção Que é muito poderosa Que está Interligada Com Essa parte do cérebro Reptiliano Responsável pela Tomada de decisão Acerca da Sobrevivência Acerca da apropriação Acerca Do ganho Então O que acontece Quando você utiliza Essa emoção Medo Você está Fazendo com que O seu potencial cliente Ele Pense da seguinte forma Se eu não tomar Uma decisão agora Estou frito Se eu Não tomar Essa decisão agora Eu Posso perder Essa oportunidade Então o medo Ele está Também Ligado A perda Como é que você pode Utilizar O medo Para fazer com que O seu cliente Tome a ação Que você deseja Que no caso Contratar O seu serviço Comprar o seu produto Se inscrever na sua lista É você mostrando O benefício Do seu produto Do seu serviço Destacando esses benefícios Mostre os benefícios Do seu produto Pinte um quadro Do mundo perfeito Que ele gostaria de ter Como é que você pinta O quadro Do mundo perfeito É você Enfatizando Essa pessoa Em um mundo Onde ela está livre Dos problemas Que está cercando Ela Então Conhecendo o seu avatar O seu público Alvo E os seus principais Problemas É baseado em cima Disso que você vai criar A sua mensagem Uma mensagem Contextual E Por exemplo O mundo perfeito É uma empresa Que não está vendendo Ela passar a vender Uma empresa Que está vendendo pouco Ela passar a vender mais O empresário Que está ganhando pouco dinheiro Passar A ganhar o dobro O triplo Do que ele está Ganhando Vender Dez vezes mais Cinco vezes mais E colocar mais Dinheiro No bolso Então Você vai pintar Este quadro Se você Quer vender um produto Para pessoas Que estão tendo dificuldade Com vendas Por exemplo Produtores Que criaram O produto Mas que não estão Conseguindo vender Você vai pintar Este quadro Do mundo perfeito Como ele pode Alavancar as vendas Do produto dele Como ele pode Ganhar mais dinheiro Atrair mais clientes Como ele pode Vender Muito mais Para os mesmos Clientes Então você está Utilizando aqui O poder Do medo Para pintar Um quadro Do mundo perfeito Onde é que entra Especificamente Este sentimento De medo Aqui no custo De oportunidade Primeiro você vai Pintar A imagem do mundo Perfeito Vai mostrar Os benefícios As possibilidades E depois você Utiliza o medo Através do custo De oportunidade O que isso significa O que pode acontecer De ruim Caso ele não tome A decisão A ação De comprar O produto Que você está vendendo Agora Então aqui Eu coloquei Essas duas imagens Essa aqui Representa O mundo perfeito Ele livre dos problemas A empresa vendendo mais Ele faturando mais dinheiro Ele tendo mais qualidade de vida Podendo desfrutar De uma melhor qualidade de vida Podendo viajar Podendo comprar A casa dos sonhos O carro dos sonhos Ele podendo realizar Todos os seus desejos Pagar a faculdade Dos filhos Enfim E aqui É ele Com dificuldades Se ele não tomar Essa ação agora De adquirir O produto Que vai ajudar ele A ter o mundo perfeito As suas realizações A empresa dele Vai continuar Sem vender Ele vai continuar Sem ganhar dinheiro Então esse é o custo De oportunidade Então você tem que mostrar O mundo perfeito Com a aquisição do produto A contratação do serviço E o custo de oportunidade Você vai continuar Sem vender Você vai continuar Dessa forma A sua empresa Sem vender Então você pode Ainda agravar Esse problema Mostrando as consequências Do que acontece Com uma empresa Que não vende Qual é o destino De uma empresa Que não vende E use palavras Como consequências Perda Piora Degradar Sofrer Custo E dano Quando você pinta Este quadro Que é As consequências Do que vai acontecer Caso ele continue Utilizando as mesmas Estratégias Ele continue fazendo As mesmas coisas É como A definição De insanidade Você continuar fazendo As mesmas coisas E esperar Resultados diferentes Então não tem Como você Ter melhores resultados Fazendo as mesmas coisas Então é isso aqui Que você tem que fazer Utilizando A ganância E também Utilizando O medo Existem outras Outras emoções Muito mais poderosas Do que essas Existem Isso eu vou Trazer em outros vídeos E se você Gostou Desse conteúdo Se você quer Se aprofundar Mais nesse tema Sobre copyright Estratégia de venda Persuasão Eu vou deixar O link do meu treinamento CopyMass Na descrição Desse vídeo E você pode fazer A sua inscrição E ter acesso A um curso completo Focado em Persuasão E vendas Ok? Forte abraço Espero que você tenha gostado Se é novo aqui no canal Se inscreva no canal Deixe o seu joinha E um comentário Nesse vídeo E até o próximo vídeo Tchau, tchau Tchau